Fala galera, aqui acompanhando o nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Comigo graças a Deus, tudo bem. Estamos hoje aqui na Lida, ó, suor descendo, tá fresquinho demais, mas faz parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, faz parte da nossa vida, engordar as vacadas, cria e recria, e trazer esses conteúdos pra vocês, né? Vou mostrar que a vacada tá saindo aqui gorda, menina, tá gorda, olha lá o barro que tá lá no fundo, ó, mas aqui não tem tempo ruim não, Então, barro faz parte da nossa rotina também, né? Na época da seca, o poeirão, a gente tá nela, na chuva também a gente tem que tá no barro, né? Faz parte. Então vamos mostrar pra vocês a vacada aqui, vocês comentam no vídeo, participam, interagem aí, vamos comentar como é que tá os preços na região de vocês, de gado gordo, né? Vacada de reposição, como é que tá, o gado novo, vamos ver se nós trazemos pra vocês essa semana aí, vídeo de bezerro, bezerra, como é que tá o mercado, né? Porque o gado gordo nós estamos mostrando constantemente, a nossa rotina, estamos engordando bastante vacada aí no pasto, vaca no confinamento, né? Então a gente tem essa liberdade de estar comentando com vocês a realidade, porque aqui ninguém tá escondendo nada, aqui ninguém tá falando coisas que não tem o conhecimento, tudo que eu falo pra vocês aqui é coisa que a gente faz no dia a dia, nossa rotina. Aqui ó, vacada como é que tá saindo gorda, olha aí, pesada tá elas, viu? Vacada que chegou fina, essa araçazona aqui mesmo, uma das vacas que chegou bem fina, uma outra vaquinha aqui que eu, se ela tá de cá, aqui ó, a vaquinha da orelha cortada, não sei se vocês lembram quando a gente trouxe ela, ela tava fininha, olha lá como é que tá, vacada então chega junto mesmo, aqui o bom que a gente mostra o antes e o depois pra vocês, né? Sempre que chega um lote a gente filma, mostra pra vocês, fazendo protocolo, fazendo o que tem que ser feito, marcando os animais e agora na saída também da mesma forma, a gente mostra pra vocês o resultado. Esperamos que essas vacas aí dê na casa aí de aproximadamente 14.8, uma vacada que vai dar mais ou menos esse peso. São grande, vacada nova, boa demais da conta. Uma dúvida que a turma sempre tem é com relação ao gado, se não dá pra deixar pra parir, se não dá pra tirar pra matriz. Turma, dá, dá, né? Porque você pega uma vaca dessa aqui, ó, não tem como falar com uma vaca dessa aqui, uma vaca daquela ali, não vai dar uma excelente matriz, vai sim. Mas infelizmente a gente é pequeno, né? O que a gente tem condição de tirar pra parir, te deixa. Mas se não tem condição, engorda e manda pra abate. Esse é um dos nossos trabalhos principais, engordar a vaca e abater. Se a gente vê que tá mojando, desceu o mojo, né? Vai parir, é uma vaca boa, com certeza ela vai ter uma sobrevida. Ela vai criar o bezerro dela e vai gerar um lucro pra gente mais na frente. Hoje, uma vaca dessa aqui vai dar em média aí de 3,900 do peso, né? Enquanto uma vaca parida hoje, 3,500, 3,600. Então, às vezes, pra nós hoje mexer com vaca parida, pode ser uma coisa do futuro. Mas, do exato momento, não é uma coisa muito lucrativa pra nós. Porque a vaca gorda, ela tá dando mais lucro e dá um retorno mais rápido do que a vaca parida. A vaca parida, ela fica estagnada ali durante 7, 8 meses pra você tirar o bezerro dela. Com certeza a gente sabe que o ano que vem o preço de bezerro vai ser diferente. Vai ser outro preço, não vai ser esses preços que a gente tá vendo aí agora. Estamos vendo aí, o ciclo tá mudando, o ciclo pecuário tá mudando. E com ele a gente também vai atualizando vocês. E a gente sabe que o futuro do bezerro vai ser muito promissor. A gente sabe que uma bezerrada futura aí vai ser muito promissor. Mas não com as vacas dessas aqui, olha pra vocês verem. Não dê excelente matriz, né? Olha aí. Se você quer vacada, aqui pode tirar 4, 5 bezerras delas tranquilo e dá bão, né? Mas, igual eu falo pra vocês, se a gente pudesse segurar todas as vacas que realmente são boas pra parir, a gente nem teria lugar pra pôr, né? É um giro que a gente faz meio rápido, comprando essas vacas no leilão, comprando nas fazendas, engordando e abatendo. Outra pergunta que a turma fez. Compensa? Não compensaria você tirar umas vacas aí pra vender, não? Compensaria. Se quem fosse comprar fosse pagar na rouba. Ah, aquela vaca ali é boa, vamos tirar ela. Então vamos pesar ela. A rouba do dia hoje, 275. Vamos vender ela 275. Essa vaca vai dar 3,900 mais ou menos, 4 mil reais essa vaca que dá. Então não compensa pra quem vai comprar ela, porque ele compra com esse dinheiro aí, ele compra uma vaca parida e ainda sobra um troco. Então se tornou inviável tirar a vaca de confinamento pra vender pra criar. Ela dá um preço bem melhor no peso e pra quem vai comprar também, eu acho inviável comprar uma vaca desse valor, sendo que você pode comprar uma vaca parida, com o bezerro no pé. Uma coisa é você comprar o bezerro dentro da barriga da vaca, outra coisa é você comprar o bezerro no pé da vaca, né? A gente sabe que às vezes acontece imprevisto, né? Na hora da aparição. Então é melhor a gente contar o já feito do que contar com o que pode ser feito. Então eu aconselho, se você quer comprar uma vaca parida, já compra com o bezerro no pé. Não compra a vaca mojã não, que às vezes você pode ter uma decepção. Então, é raro, mas pode acontecer. E aí você vai ter uma vaca de pasto. Apesar que de todas as formas, você ainda vai ganhar um dinheiro, porque ela não parindo, ela sendo uma vaca pra abate, ela vai dar mais dinheiro que parida. Porém, às vezes você perde um desgaste da vaca, às vezes a vaca perde peso, às vezes a vaca tem algum problema ali que gere algum constrangimento com ela ali, e ela possa perder bastante peso. Então, tudo isso é circunstância de criar a vaca parideira. Então hoje o nosso ramo aí é bem mais fácil, bem mais viável a gente engordar e abater essas vacas. Então tá aí, ó. Vacada chique e bacanizada. O caminhão já tá encostando ali, ó. Vamos embarcar elas e tchau, obrigado. Vamos partir pra próxima, né? Agora embarcou, é correr atrás de umas novas pra colocar, pra engordar, né? Esse funciona, o ciclo funciona desse jeito. Abateu, corre pra comprar. Não espera não, o supermercado tá mudando constantemente. Então se a gente retirar um animal do pasto, se você tiver que repor, já repõe a ligeiro. E a gente vai ficando por aqui, deixa um forte abraço pra todos vocês. E vamos que vamos, né? Estamos firme por cá. Tchau, obrigado e aperta no vermelho.